Um dos maiores nomes do mundo dos games e da cultura pop em geral, Grand Theft Auto, ou para os mais chegados GTA, com certeza é uma franquia muito, muito amada pelos gamers. E claro, sempre é o foco quando o assunto é vazamentos. A gente está sempre na expectativa de mais informações do novo título da franquia da Rockstar. E cara, sempre depois do lançamento de um jogo, a galera só consegue falar de vazamentos e informações do próximo GTA que vai lançar. A gente ainda está com atualizações no GTA Online, a gente está com atualizações no Red Dead Redemption 2 e no Red Dead Online, mas é claro que o grande foco de notícias, o grande foco de interesse do público é claro que é o do novo projeto de GTA 6. E olha, é justamente o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, porque galera, quem fala com vocês é o Lenda Central. E agora eu, Ed, vou mostrar para vocês esse que promete ser o maior e mais real vazamento da história de GTA 6. Ele já está sendo trazido por diversos youtubers e agora a gente vai dar a nossa análise, a nossa opinião sobre esse vazamento que promete ser, de fato, informações vindas diretamente dentro da Rockstar Games. Exato, cara. A gente sempre pega vazamentos aqui para trazer para vocês e muitos deles é tipo um cara anônimo do 4chan, é um cara anônimo no Reddit. E às vezes não tem muitas provas, o cara diz que é alguém lá de dentro e não tem como comprovar nada, né, Lann? É complicado. Só que dessa vez são pessoas que já costumaram a dizer vazamentos, costumaram acertar coisas que chegaram no GTA ou que possivelmente poderiam chegar. Então a galera sabe bastante, tem até talvez uns hackers aí no meio, né? Então eu acho que agora é um vazamento assim que a gente pode tomar um pouco mais de, como é que eu posso dizer? A gente pode confiar mais, a gente pode acreditar que isso pode se tornar real daqui a alguns anos porque, né, sabe lá quando que o GTA 6 vai lançar, né? Exato, vale lembrar que é aquela coisa, são vazamentos que a gente não pode levar como certeza absoluta, mas, como você mesmo falou, esse aqui já é um vazamento que a gente já tem um pouco mais de credibilidade pelo fato de serem documentos vazados. A gente está falando de documentos que dezenas de usuários que a gente vai ver aqui estão debatendo, que eles viram. Então assim, tem muita coisa aqui quente e que provavelmente está apontando em talvez uma coisa verídica. E um foi confirmando o outro, tipo, um cara falava uma coisa, vinha o outro e falava, ah, eu também vi esse documento. E são tipo caras que já estão nesse meio há bastante tempo, então vamos levar isso aqui com um pouco mais de confiança até. Exato, a gente vai passar todas as informações pra vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, esse vazamento aqui está começando a circular na gringa agora, começou também a circular no Brasil recentemente. Esse seria um documento vazado de dentro da Rockstar sobre algumas informações de projetos futuros do estúdio. Esse vídeo aqui que a gente vai passar pra vocês é um vídeo de um canal gringo de GTA, que basicamente compilou essas informações desses documentos de diversos usuários do fórum GTA Forums. O GTA Forums, que é um website muito conhecido na comunidade e também um hub de muitas pessoas que têm tanto mods quanto vazamentos gerais da comunidade. E agora a gente vai conhecer algumas dessas informações. Em suma, a gente já começa aqui com essa mensagem do Ian2295, que diz Miami, alguma pequena cidade aleatória, Vegas em 1970, algum lugar com neve, seria Chicago ou Detroit e Mexico City. E essa mensagem estaria apontando a locais possíveis do GTA 6, ou locais em que GTA 6 poderia se passar na situação atual do vazamento do documento. A gente vai ver que esse documento é um documento de alguns anos atrás dentro da Rockstar e quando o assunto era GTA alguns anos atrás na Rockstar, o que a Rockstar estava considerando era justamente isso. É interessante a gente colocar essas cidades em perspectiva, que essas cidades têm tudo a ver com os projetos anteriores da Rockstar. Então, por exemplo, a gente tem Miami, que é uma cidade ensolarada. A gente tem locais com neve, como a gente teve Northampton no GTA 5 e também Red Dead Redemption 2. A gente tem Cidade do México, que também apareceu algo semelhante no Red Dead. A gente tem Vegas, que também já é uma localidade anterior da franquia GTA. A gente tem pequenas cidades espalhadas. Então, tudo isso daqui não é, tipo, nenhuma novidade. Pelo contrário, essas cidades, essas localidades, são coisas que já apareceram recentemente no portfólio da Rockstar Games e isso já indica um pouco mais, né, já dá um pouco mais de pensamento pra gente que talvez, de fato, a Rockstar esteja considerando ou ainda considera esses locais pro próximo projeto de GTA. Sim, e também vale lembrar, Lian, que nos vazamentos que a gente teve agora recentemente, eles falam sobre o projeto América, que é o quê? É fazer o GTA com alguma localidade fora dos Estados Unidos, alguma coisa mais, tipo, Colômbia, Brasil, estão falando até em Brasil, né? Então, assim, pode ser que esse documento aqui seja muito early, tá ligado? Muito prematuro e eles estavam pensando nisso e mudaram depois pro projeto Américas ou eles nunca pensaram em projeto Américas e a galera tá criando essas teorias. É basicamente isso. Eu consigo pensar dessas duas formas, mas sabendo que esses documentos agora são possivelmente mais reais do que um vazamento anônimo... Exato, porque como você falou, vale lembrar que às vezes as informações que a gente vai ver aqui são reais, mas são de anos atrás, as coisas mudam, os desenvolvedores mudam de ideia. Então, muita coisa que pode acontecer, muita coisa pode não acontecer pelo simples fato de que eles mudaram de ideias ou simplesmente não era verdade. Então, o Brasil pode ser real ainda, galera, calma. Sim, o sonho ainda se mantém, exato. Então, olha só, alguns anos atrás, um documento contando informações secretas de dentro da Rockstar acabou caindo nas mãos de alguns insiders, de alguns vazadores. Esse documento contém informações de futuros projetos, incluindo GTA V, DLC do modo single player... Que nunca saiu, né? Exato. Red Dead Redemption 2, GTA 6, Buddy 2, Medieval Project, assim como um outro projeto não anunciado da Rockstar. O Insider também deu dicas que o autor deste documento seria o Sam Hauser. Sam Hauser, por sinal, ele que é cofundador e presidente da Rockstar Games. Então, assim, ele é um grande nome na companhia, ele é um grande nome no mundo dos games. Inclusive, o irmão dele, que é o Dan Hauser, saiu recentemente da Rockstar Games. A galera estava citando isso, estava preocupado. É uma grande perda. Mas, assim, considerando que o irmão dele, o Sam Hauser, que é o presidente, ainda se mantém, então as coisas ainda estão em ordem. Mas, de novo, é dito, pelo menos é esperado, que este vazamento seria diretamente das mãos do presidente da Rockstar Games. Então, assim, que vazamento, senhores, senhores, que vazamento. E vale lembrar que esses jogos que estão falando aí, as DLCs do GTA, já foi dito, já foi falado isso oficialmente pela Rockstar. Red Dead Redemption 2 veio se concretizar depois. GTA 6 é uma coisa meio óbvia, que a gente sabe que está em produção, né? A gente só não tem muitas informações. Bully 2 confirmaram que foi cancelado. Saiu recentemente informações sobre esse projeto medieval da Rockstar, que talvez seria o próximo jogo anunciado. E esse novo projeto a gente não tem ideia ainda. Então, mano, olha isso. Tem muita coisa que parece muito verídica aqui. É verdade, é bem interessante. A gente vai ver mais algumas informações sobre ele. Eles revelaram que parte desse documento contém informações sobre o GTA 6. E nesse documento aqui, que a gente pode ver algumas informações dos Insiders, é dito que GTA Next, que seria o próximo GTA, ele está em full produção com mais de 60 pessoas, mais 10 OS, uma equipe inteira de produção. E a gente tem aqui Miami. Qual será a novidade? Ou seja, estaria dando indícios de Vice City, que a gente já viu anteriormente na franquia. Teremos uma Small Town GTA, uma pequena cidade de GTA. Então a gente teria histórias envolventes, personagens soterizados, rícolos absurdos de ambiente. E olha só que legal. Cada casa teria um interior modelado. Cada prédio seria entrável e teria mais realismo. Se você fosse procurado, você estaria sendo perseguido por um certo tempo. Então o que acontece? A gente vê aqui que a gente teria Vice City. E além de Vice City, a gente também teria uma pequena cidade de GTA que talvez funcionaria como, talvez, um modo tutorial. A gente teria histórias mais centradas, personagens mais focados. Talvez me passaria a história de começo da história do protagonista. Eu consigo imaginar isso como um cenário de começo de cenário. E olha só que legal, cara. Já pensou cada prédio de uma cidade de GTA ter no interior modelado? Você poder entrar em cada um desses prédios, ter um realismo desse nível? Já pensou que é absurdo? Isso daqui é muito legal. Isso daqui é muito legal mesmo. Isso seria impressionante, tanto em questão de gameplay, porque você teria muito mais pra explorar, muitas outras opções, tanto fora, no mundo aberto em si, como também dentro dos prédios. Você teria mais realismo, que aí vira uma discussão do que é realismo, se ele é bom ou não. Depende de quem tá jogando. É muito gosto pessoal, né? Tem gente que adora Red Dead Redemption 2, tem gente que odeia Red Dead Redemption 2 por causa do realismo, né? Mas enfim. Mas pensando na questão de desenvolvimento, a gente tá numa época que é possível pensar que a Rockstar conseguiria fazer isso. Porque a gente tá na época do streaming de jogos, da nuvem. Já pensou rodando lá no xCloud, no Google Stadia, né? Isso daqui a alguns anos, porque a gente sabe que a tecnologia não tá perfeita ainda. Mas pensa em conseguir rodar tudo isso, cara. Esses ambientes tanto externos quanto internos dentro de um jogo, tá ligado? E ainda mais num GTA que o mapa é extremamente gigantesco. Eu acredito até que pensando assim, de uma forma mais conservadora, eu acho até que o mapa seria reduzido pra fazer essa parte interna. Porque, cara, pensar num mapa gigantesco que tem GTA mais interno, eu não sei, velho. O load pra entrar no jogo seria o quê? 10 minutos? 30 minutos? E olha, o que você falou, White, faz sentido. Porque toda vez que a Rockstar entra em uma nova geração de consoles, ela faz exatamente isso. Ela faz mapas não tão grandes, mas muito mais detalhados. Você quer um exemplo? Veja aí GTA 4, ele que foi o primeiro jogo da Rockstar de GTA pra geração do 360 do Playstation 3. Você compara, o mapa do GTA 4 é muito pequeno em comparação, por exemplo, GTA San Andreas, em comparação ao GTA 5. Mas, em compensação, tinha muito mais detalhe. A Rockstar falou que queria isso, ela queria uma coisa mais realista, mais densa e menos grande. Enquanto, ao longo dos anos, depois de GTA 4, teve GTA 5. GTA 5 já foi uma coisa maior, né? Já foi um mapa mais completo, já tinha mais veículos. Então, faz total sentido eles já lançarem essa nova geração com uma coisa mais reduzida, mas muito mais realista. Então, faz sentido. Eu acho muito legal também essa ideia do modo procurado. Já pensou você? Não só ser procurado pela polícia, mas depois que você fugir, sem ainda ser procurado pelas autoridades por um certo tempo. O que já acontece em Red Dead, né? Eu acho, se eu não me engano. Sim. Tem um certo nível de procurado por enquanto. Exatamente. Então, eu acho que faria sentido. Eu acho que seria uma evolução lógica e muito interessante. O vazamento também fala sobre Vegas em 1970. Nós teríamos cassinos. Teríamos também uma cidade nevada, um local com neve que poderia ser Chicago ou Detroit. E teríamos a cidade do México. Então, de novo, como eu falei, tudo isso aponta a locais que a gente já teve recentemente na Rockstar, em games da Rockstar. E a cidade do México lembra aquele vazamento que você falou da América, né? Tem Américas que a gente teria, por exemplo, talvez o Brasil ou algum outro local latino. Mas, enfim, isso daí fica um vazamento interessante de locais, né? E aí, depois, o vídeo dá aqui umas informações sobre dois usuários do fórum. Que seria o Ian2295 e o Razet. Aqui diz que o Ian2295 é uma fonte incrível. E já teve diversos vazamentos no passado que estavam corretos. O Razet é o rapaz que conseguiu pegar esses documentos. E algumas coisas que chamaram a atenção sobre os vazamentos dele acabaram se concretizando. Algumas não se concretizaram. Mas, de acordo com ele, era o fato de que ou esses projetos foram cancelados ou adiados. E talvez eles venham a acontecer no futuro. Inclusive, esse Razet aqui é um cara que a gente falou de hacker. É bem interessante mesmo o que a gente vai passar. De acordo com o documento, essas mensagens são de insiders que aconteceram entre 2016 a 2019 discutindo este vazamento da Rockstar. Aqui, nas mensagens, a gente pode ver o usuário Ash735 falando que o documento foi passado e não foi postado publicamente, pelo que ele já está sabendo. Mas os moderadores podem verificar que eles estão falando a verdade. Os próprios moderadores do fórum viram este documento. Ele não está simplesmente sendo postado por ser um arquivo muito grande. E todo mundo quer ter certeza de que eles podem ter ciência disso antes que a Rockstar venha e derrube o arquivo e as pessoas que estão cientes dele. O Curse depois fala, dizendo que eu só estou pensando aonde ele veio. Qual é a originalidade deste arquivo? Quem conseguiu ele pela primeira vez? Como você obteu esta cópia? E aí, o usuário Raze, que é o rapaz que conseguiu estes arquivos, foi lá e falou. Bem, já que já vazou tudo, vou falar para vocês. Fui eu que consegui este arquivo. Eu obtei ele em 2013 e compartilhei ele com o fans, o Ash e o Mega. Eu não quero que nenhuma destas pessoas vazem estes arquivos. Eu tinha toneladas de outros conteúdos, do mapa de Liberty City, do GTA V e algumas informações dos modelos de Red Dead Redemption 3. Ele era referenciado como Red Dead 3 durante a sua produção. Coisas como modelos, assets, mas eu perdi tudo por razões não relacionadas, já que eu não tinha controle sobre elas. Grande parte dela, de mim, gostaria de compartilhar detalhes completos sobre este vazamento e falar sobre as loucuras que eu vi. Mas eu estou sendo... Mas olha só que bizarro. Mas, neste exato momento, eu estou sendo investigado pelo FBI, por razões não relacionadas a este vazamento e eu devo proteger a mim mesmo. Em relação às pessoas que escreveram notas deste documento, vamos dizer que foi um chefão da Rockstar North. Então, assim, o cara que conseguiu este documento seria provavelmente um hacker, exato, que de acordo com ele está sendo investigado pelo FBI. Uma coisa que também não é loucura, já que a gente já viu diversas vezes aqui na central mesmo, né? Caras que estavam sendo investigados pelo FBI. Até por coisas menores, né? Por coisas menores e que continuaram fazendo cagada, mesmo o cara sendo investigado. Ele não parava de hackear e ele fala que ele precisou se proteger. Então, faz... Cara, é aquela coisa, se for para alguém conseguir documentos da Rockstar, quem que seria? Seria um hacker, né? Seria um hacker. Inclusive, o cara falou, né? O último hacker que a gente fez vídeo aqui na central, ele roubou o documento da Nintendo. E ele vazava coisas da Nintendo. Então, é totalmente possível que esse hacker aqui tentava pegar coisas da Rockstar, entendeu? É isso. E estava conseguindo, exatamente. E foi ele justamente que falou ali que esse documento viria de um chefão, né? De um top dog da Rockstar North. Que no caso, novamente falando do Sam Houser. E aí, continuando aqui, a gente vê mais informações sobre o Ash735, aquele usuário que o Razit falou que ele enviou o arquivo, né? E é dito aqui que Rockstar Studios é um termo utilizado quando três ou mais estão trabalhando full-time em um projeto. Mas muitos deles possuem apenas metade dos seus funcionários. A San Diego era um estúdio como tal. Existem muitos projetos da Rockstar que nunca viram a luz do dia. Em 2011, diversos projetos foram colocados na gaveta devido a Rockstar North precisar de mais ajuda para finalizar o GTA V. Em 2012, isso era o que estava sendo trabalhado pela Rockstar. E a gente tem uma lista dos projetos que estavam em desenvolvimento em 2012. E é uma lista longa, hein? Olha só. A gente tinha em 2012. GTA V, que estava em full produção e chegando ao seu final. A gente tinha Red Dead Redemption 2, que estava no começo da sua full produção, que era o Project Remorse. Mas a gente tem o Next GTA, que é o próximo GTA VI, que estava já em pré-produção já em 2012. Olha só que loucura. Antes de terminar o 5 já estava, cara. Caramba. Loucura, loucura. E eles já estavam produzindo já o Red Dead 2. Também um jogo não anunciado e não vazado que ainda está em pré-produção que a gente não faz ideia do que é esse jogo. Será que é o medieval lá que estão falando agora? É uma possibilidade, porque a gente já ouviu falar de diversos vídeos desse projeto medieval da Rockstar agora recentemente. Talvez seja esse, né? Ele também falou aqui sobre a DLC 1 do GTA V, que seria a Alien Wars, que seria uma pequena equipe de produção. GTA 2, que seria baseado na história, também pequena equipe de produção. E GTA DLC 3, que seria o Apocalipse Zumbi, também uma pequena equipe de produção. Ele fala do GTA Online CNC, que seria a DLC do Cassino, que também seria o setup original do GTA Online que foi jogado fora. E o GTA Online Reichs, que também estava com uma pequena equipe de produção. E o Online ele acertou, né? É o que eu ia falar. Todos esses vazamentos aqui que a gente tem, pelo menos do GTA, estavam acontecendo, mas sofreram modificações. Então, por exemplo, ele falou sobre três DLCs do GTA V, que era tudo do modo história. Olha, essas três DLCs não rolaram, mas é porque a Rockstar decidiu focar no Online. Exatamente. Ela abandonou, ela já tinha anunciado, ó, vai ter DLC de single player. Depois ela mudou de ideia. Focou só no Online. E esse daqui, ó, GTA Online, que era do Cassino, já rolou. E o GTA Online Reichs também, a gente já sabia que estava rolando. Então, tudo isso aqui já é informação, basicamente, que a gente já tem conhecimento geral atualmente. Mas, o vazamento também diz que em 2011, alguns projetos foram engavetados, como Bully 2, Agent, um game não anunciado da Rockstar London e um game não anunciado da Rockstar New England. Já faz um tempo, desde que eu saí, mas eu sei que a DLC single player de GTA V foi jogada fora devido ao sucesso surpreendente de GTA Online. Alguns destes conteúdos foram planejados para serem colocados no GTA Online. Rumores estão sendo pegos sobre Bully 2 novamente. Eu estou curioso para saber o que aconteceu. Agent, entretanto, foi jogado fora. É uma pena. E, de fato, né, muitos rumores estão chegando na internet recentemente sobre Bully 2. E, de novo, pode ser que o projeto tenha sido desengavetado. Agora, Agent é um daqueles jogos que a gente não tinha informação, não sabia o que estava acontecendo. Foi cancelado e, até hoje, não tem nenhuma novidade, né? Então, é aquela coisa, eu não tenho o que esperar de Agent mesmo, além, é claro, de talvez o Bully dê as caras no futuro da Rockstar. Sim, é possível, né? Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que foi cancelado mesmo, né? De fato. Exato. É impressionante essa lista porque o cara basicamente mostrou o que estava em desenvolvimento e o que foi concretizado. Então, tá vendo por que a gente tá falando que é possível que isso aqui seja uma coisa real mesmo? Não é aqueles vazamentinhos de anônimo, de Reddit, sabe? Então, é um pouco mais... o buraco é mais embaixo aqui desses caras, né? Exato. E, ainda continuando, o Ash continuou postando, dizendo que a única menção do novo GTA neste documento é uma pequena pré-produção e ideias de drafting em geral. Existe também uma lista de possíveis locais que o GTA VI poderia se passar e, de acordo com ele, não seria necessariamente em Vice City. Eles colocaram uma pequena equipe para começar a trabalhar no projeto, mas vale manter em mente que isso era no começo e até o meio de 2012, essas informações. Esse documento não está mencionando nada específico sobre cada DLC, além do fato de que teria um personagem. Aqui a gente tem o original Bands Outline para o GTA Online e ele foi um pouco diferente no final. A razão dele manter essas coisas por debaixo dos panos no momento é porque ele não queria receber atenção e ele acabou jogando a cópia que ele tinha fora para ter certeza de que conteúdos como de youtubers poderiam pegar ele e fazer alguma coisa com isso, trazendo atenção para o fórum, trazendo também a Rockstar e a Take-Two para que eles não recebessem nenhuma cagada, não fossem procurados pela companhia. Ou seja, o motivo deles não terem vazado esses documentos antes era medo, aquela coisa, medo, porque como a gente sabe, a Take-Two, que é a empresa-mãe da Rockstar, ela não é muito boa com o assunto de vazamento. Ela é uma investigadora, o cara do Borderlands 3 lá se ferrou, o cara tinha um canal no YouTube, vazou algumas coisas de Borderlands 3 que inclusive estava público e a Rockstar, a Rockstar não, a Take-Two, a 2K na verdade, conseguiu derrubar. É da mesma empresa, né, é tudo da mesma empresa. É a mesma coisa, é tudo igual, e aí o que acontece? É aquela coisa, a gente está acostumado a ver essas companhias da Rockstar tomando atitudes bizarras, né, como você falou, o vazador estava postando informações de Borderlands, os caras mandaram um investigador particular entrar na casa dele. Mas teve coisa do GTA também, não teve o cara lá dos mods, que ele estava fazendo mod e também foi processado pela Rockstar? Sim, também teve o cara que estava fazendo mods de botar o mapa do GTA 4 no GTA 5, e eles foram lá e deram uma prensa nele. Então assim, eu não culpo essa galera de fóruns por ter medo de vazar esses arquivos. Mas é aquela coisa, como já faz muito tempo, acabou que rolou de uma maneira ou de outra, né. E por último, a gente tem aqui no vazamento o usuário de Scrafted perguntando pro Ash, que era um daqueles caras que pegou o documento, falando, tem algum motivo pro próximo projeto se chamar GTA Next e não ser chamado de GTA 6 internamente? Isso é uma coisa de pré-produção, com cada GTA eventualmente tendo um numeral romano, ou é uma coisa que o próximo GTA vai ser de fato diferente da franquia? Eles vão utilizar outros títulos ao invés de numerais romanos? Ele simplesmente está perguntando isso por causa que o documento está escrito GTA Next, Next, GTA, não simplesmente GTA 6, né. E o Ash responde dizendo que isso é apenas uma questão de pré-produção, já que no momento do vazamento daquele documento não havia local ou tempo escolhido, apenas um outline de planejamentos, ideias e conceitos, que aí sim eles colocariam tudo em ordem pra quando entrasse em full produção. Ou seja, é aquela coisa, ainda existe a possibilidade, talvez, do próximo GTA nem ser o GTA 6, talvez se chamem GTA, sei lá, Vice City Stories, Vice City, não sei, pode ser qualquer coisa. Ah, eu não acredito, cara, eu acredito que vai ser 6 sim. O Red Dead Redemption 3 ali, que eles estavam colocando no nome de pré-produção, era o 2. A galera bota nome de console aí diferente também, pode ser um nome aleatório só pra descrever o projeto naquele momento, mas eu acredito que seja o 6 lá, eu acho muito difícil eles botarem outro nome. Olha, eu só sei que foi muita informação, e que na boa, eu tô bem ansioso, porque como você falou, pelo fato de serem os documentos vazados dentro da própria Rockstar, a gente já tem um pouco mais de credibilidade. Vale lembrar que são documentos de anos e anos atrás, a gente tá falando de desde 2012 a 2015. Muita coisa pode ter mudado, muita coisa pode ter sido cancelada. A gente não sabe o que aconteceu, já que desde então a gente teve o sucesso estrondoso do GTA Online, e talvez muitas coisas da Rockstar tenham mudado, mas se tudo estiver encaminhado de acordo com isso, é aquela coisa, a gente vai ter a volta de Vice City, que seria Miami, Vice City vai estar voltando, a gente teria uma pequena cidade com personagens mais focados, a gente teria o GTA mais realista, e também teríamos, como você falou, uma cidade latina, seja a cidade do México, seja Rio de Janeiro, teríamos alguma coisa latina parecendo o GTA. Então assim, se esse vazamento estiver concreto, cara, pode ter certeza que vai ter muito motivo pra gente ficar hypado pra GTA 6. Acho que a parte do vazamento que mais que é hypado é a parte do mapa interno. Acho que o tamanho, a grandeza de que tá colocado nesse vazamento é surpreendente. Eu não consigo imaginar um jogo desse jeito, sabe? Eu sei que os consoles talvez consigam rodar isso agora porque a gente tá com um poder gigantesco, mas de pensar que uma empresa faria isso é impressionante. E se tem uma empresa pra fazer isso, com certeza é a Rockstar, né? A Rockstar é o estúdio que pode fazer isso. Então assim, é muito motivo pra tá hypado, eu realmente quero saber a opinião de vocês em relação a esse vazamento. Eu quero saber o que vocês pensam, vocês acham que esse vazamento é real? Vocês acham que é só ladainha? Vocês acham que realmente a Rockstar poderia fazer um projeto grandioso como esse? O que vocês esperam de GTA 6? Agora que vocês estão sentindo o vazamento mais recente e mais pesado que a gente tem até hoje, eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a esse vazamento. Deixe ela nos comentários e bora debater, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!